O que é isso? É, rapaz. Ó, viu o solzinho, rapaz. Ai, ai, ai. Eu vi, sei o cara. Eu peguei a estação. Vixe Maria. Eu achei que ia dar uma tabelinha de calar. Vou jogar o set que não foi. Não, não sabia. Bora jogar. Bora jogar. Eu peguei aquele três não. Eu tinha conseguido três não. Vai de bom capelão e... Bebeirão. Entra de uma bala, Maria. Tira de uma bala. Entra de uma bala, Maria. Não bate, não bate. Mata-lhe! 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 Quando eu devia te acolhar, não? Não, então deixa no barão um seco, entendeu? Não tem que ver a unha o negocinho. Por que será que um cabo para de funcionar do nada? Ó, rapaz, comprei de novo, ó. Uma semana não tá funcionando, nunca saiu, nunca quebrou, sem nada. Não pega? Seu celular, eu vou... Não, ele parou de celular. Não, eu não carrego mais. Aí, depois o carro coloca nessa porta? Não, eu vou parir, não. É assim. Já que ele tá aparecendo. Já que ele tá aparecendo. Já que ele vai no orto lá, cara. Já que ele vai no orto lá, cara. É mesmo? Tá bom. Eu não tenho ideia de ficar calma, cara. Aqui todo lugar. Hernando, bata o corno. Vai! 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 A descaída aqui, ó. Puxa dos leves pra dentro, assim, ó. Você joga um põe na tabela? Seu cara, porra os leves. Vai, porra, velho. Vá! 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 Já estou indo pra cima. Vá! 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 Tá tirando a mão! Vá, velho! Vá! 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 Mas o peijão é tudo pra comer, não. Diga um. Não é mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Olha! Mas o que eu faço? Mata você. Eu vou botar sua. Só que eu sou. Vou botar sua. Viu o peijão. Vou botar sua. 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 Entendeu? Não. Vai um pouquinho. Aqui. Vamos lá. É você. Eu tô com medo rapaz. Eu tô com medo rapaz. Eu tô com medo rapaz. Não dá pra ser. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Só jogou a salsinha velho. Eu não sei o que quer fazer. Mas a ideia é bom. Combre. Vamos. Deixa a segurança lá velho. Não dá pra sombra? Deixe a segurança. Lígula a segurança aí. Matar uma nossa aí. Tieta, tem o pai? Aii? E aí, ó. 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 E aí, ó.